Ah, se você voltasse pra mim e deixasse esse mundo ruim, eu te daria uma vida bem mais feliz. Ah, se você pudesse entender o quanto eu quero ajudar você. Alô, meu povo! Vai começar de novo! Galera, estou gravando um vídeo aqui, meio que no improviso, pra explicar um negócio pra vocês aqui. Veja bem, hoje eu fiz um vídeo aqui no canal, onde eu falava sobre algumas duplas dos anos 90, que não tinham tanta qualidade. Porque as pessoas sempre falam assim, ah, professor, você só sabe criticar as duplas atuais, e só fala que as duplas antigas que eram boas. Aí eu fiz um vídeo falando de algumas duplas aí dos anos 90, que não tinham assim, qualidade. Aí, entre essas duplas, eu citei a dupla Jean e Marcos, né? Jean e Marcos, que fizeram sucesso lá nos anos 90, porque o Gugu Liberato ajudou bastante essa dupla, né? Essa dupla, inclusive, tem uma história muito interessante, porque eles saíram de orfanato e tal. Mas eu disse no vídeo, como sempre aqui eu sou muito sincero, né? Aí eu falei no vídeo que eu acho mais interessante a história da dupla do que a qualidade musical da dupla. Porque, de fato, a qualidade musical da dupla Jean e Marcos não me agrada nem um pouco. E eu, assim, já vi eles cantando ao vivo. Inclusive, daqui a pouquinho eu vou colocar aqui um trechinho deles cantando ao vivo. E vocês vão ver que eles, né, cantam desafinado. E a dupla não tem, assim, uma identidade vocal. Não tem, assim, uma característica vocal, né? Aí, enfim. Mas vamos ao que interessa. Aí eu postei o vídeo e vi um cidadão aqui no canal. Galera, é o seguinte. Eu já expliquei pra vocês. Aqui vocês podem dar like à vontade. Eu até agradeço você que dá like. Mas eu não fico implorando pra ninguém dar like em meus vídeos, né? Podem dar dislike também. Se você não gostar, pode dar dislike. Tá aí tudo bem. É um direito seu, né? Tanto é que tem aí o dispositivo like e dislike. Você pode dar dislike à vontade. Não sei se vocês já observaram. Mas eu não sou de ficar, gente, implorando. Ô, pessoal, dá like aí. Me ajuda aí. Se inscreva aí. Eu não. O negócio é entrar aqui e dar meu recado e falar a minha verdade, falar a minha sinceridade e pronto, né? Mas, enfim. Aí o cara veio e comentou assim. Ah, pela primeira vez eu vou dar dislike em um vídeo seu. Porque você falou da dupla Jean e Marcos e não sei o quê e tal. Eu falei que eles não cantam bem e tal. E vou dar dislike. Falei, beleza. Mas, eu falei, pode dar dislike. Mas, eu continuo dizendo que a dupla Jean e Marcos não tem identidade vocal e são desafinados. Falei isso. Aí ele respondeu. Olha só, galera. Esse tipo de coisa é que eu não, sabe, que não entra na minha cabeça. O cara veio dizer assim. Ah, Jean e Marcos ganhou disco de ouro. Quem é você pra falar de Jean e Marcos? Você já ganhou algum disco de ouro? Vou colocar pra vocês verem aí o que o cara falou, né? Você nunca ganhou disco de ouro. Tipo assim, sabe, quem é você pra falar se você nunca ganhou um disco de ouro? Em primeiro lugar, quero explicar um negócio pra vocês aqui. Eu não sou cantor, né? Eu já gravei algumas coisas assim, inclusive de músicas góscar ou músicas cristãs, porque eu gosto de músicas góscar e tal. Mas, eu não sou cantor. Eu falo aqui no canal mais como um amante da música sertaneja. Então, como é que eu vou receber disco de ouro se eu nunca gravei disco, né? E outra coisa, pra mim falar de uma dupla, eu não preciso ter disco de ouro. Pra mim saber se uma dupla, pra mim falar se uma dupla sabe cantar ou não, eu não preciso ter disco de ouro. E esse negócio de disco de ouro pra mim não representa nada. Deixa eu falar um negócio pra você aí que tá aí, tipo assim, querendo assim me colocar pra baixo, dizendo assim que eu não posso falar nada aqui sobre dupla sertaneja, porque eu nunca ganhei um disco de ouro. Disco de ouro pra mim não é nada. Você sabia? Deixa eu perguntar um negócio pra você aqui. O Tiririca sabe cantar? O Tiririca, né? O que foi deputado aí, inclusive é deputado ainda. Ele sabe cantar? Não, né? Pois é, o Tiririca não sabe cantar e vendeu um milhão de discos. Você sabe quantos discos na época precisavam de vender pra receber um disco de ouro? Cem mil cópias. E o Tiririca vendeu mais de um milhão de discos. E acima de um milhão você recebia disco de diamante. Ou seja, o Tiririca recebeu, no caso, disco de diamante. Você sabia que aquela dupla E.T. e Rodolfo, que inclusive o Gugu Liberato foi que lançou essa... Eles começaram num ratinho, né? Aí foram lá pro Domingo Legal e o Gugu Liberato pegou e ajudou eles lá e tal. E eles gravaram um disco na época, E.T. e Rodolfo. Presta atenção na marmota. E.T. e Rodolfo, né? Inclusive, eles venderam, se eu não me engano, mais de cem mil cópias. Ou seja, E.T. e Rodolfo recebeu disco de ouro. Você sabia que até se esse cantor aí, se fosse na época do disco de vender discos, essas coisas, né? Você sabia que até o senhor Manel Gomes, que canta aí a música Caneta Azul, você sabia, se fosse na época de discos, essas coisas, o senhor Manel Gomes com certeza receberia disco de ouro, de platina e até de diamante. Você sabia disso? Então, meu amigo, acho que até a Gretchen já recebeu disco de ouro, né? Acho que até a Gretchen, cantando, já recebeu disco de ouro. Então esse negócio de disco de ouro, disco de ouro, não me intimida, não me deixa pra baixo. Eu não tenho disco de ouro, não tenho disco nem de plástico. Mas eu tenho uma coisa. Eu tenho amor pela música sertaneja e eu posso falar com convicção a dupla que é boa, a dupla que canta de verdade, que canta afinado e uma dupla que não canta. Simples assim, né? Agora foi que nem eu falei pro cidadão aí. Falei, se você entende tanto de música, faz o seguinte. Deixa eu colocar o celular aqui, galera. Eu tô fazendo esse negócio aqui meio que no improviso, né? Então assim, se você entende tanto de música, vai pro seu canal e fala de música no seu canal, né? Mas não vem aqui querer me colocar pra baixo, querer me, tipo assim, me jogar assim pra baixo, dizendo que eu não posso falar de uma dupla, se uma dupla canta bem ou não, porque eu não tenho um disco de ouro, porque eu não posso apresentar pro meu público um disco de ouro, não. Pra começar, eu não sou cantor e outra coisa, eu sou crítico, né? Eu sou um crítico de música sertaneja. E eu tenho certeza que, graças a Deus, aqui no meu canal, já estamos aí com, vamos pra 31 mil pessoas aqui inscritas em meu canal, e eu tenho certeza que meu público está muito satisfeito aqui com o trabalho que eu venho desempenhando aqui. Então, eu não tenho um disco de ouro, mas eu tenho, com certeza, entendimento pra saber se uma dupla canta ou não. O que tem de dupla ruim aí, que já recebeu disco de ouro, meu amigo? O que tem de dupla que não canta nada e já recebeu disco de ouro? E o que tem de dupla top, dupla boa, dupla excelente, que nunca recebeu um disco de ouro? Por exemplo, vou falar um negócio pra vocês aqui. Essa questão de Grammy, né? Esse prêmio aí que eles dão. Vocês sabiam que Christian e Ralph, a dupla Christian e Ralph, nunca receberam um Grammy? E o tanto de cantor ruim que já recebeu o Grammy? Por exemplo, tem cantor sertanejo universitário, tem dupla sertanejo universitária, que já receberam o Grammy, já ganharam o Grammy, né? E Christian e Ralph, eu ouvi o Christian e Ralph dizer que eles nunca receberam um Grammy. E tanto de duplinha ruim aí que canta aí essas modinhas, a checa com sanfona aí, né? E que já receberam o Grammy. Por exemplo, Luan Santana já foi eleito aí não sei quantas vezes. Luan Santana já foi eleito não sei quantas vezes como o melhor cantor do ano. Pelo amor de Deus! Christian e Ralph nunca foi eleito o melhor cantor do ano, os melhores cantores do ano. E Luan Santana já foi eleito o melhor cantor do ano. Em outras, né? Que eu não vou nem entrar aqui em detalhe. Então, galera, é o seguinte. Eu só tô fazendo esse vídeo aqui no improviso pra explicar pra vocês que aqui eu não entro aqui no canal aqui pra gravar um vídeo preocupado assim, ah, vou ganhar quantos likes, hein? Será que quantas pessoas vão gostar? Não! Eu entro e gravo. Sabe? Eu não tenho... Porque, assim, ó, esse rapaz que comentou isso aí, meu amigo que tem de canal aí que vai adorar você, que vai gostar, né? Porque tem canal aí que vai falar tudo que você gosta, né? Tem canal que fala... Eu conheço canal por aí que fala que tem cantor aí que canta bem que não sei o quê só pra atrair o público do cantor pra ele, né? Mas não, meu amigo, eu não tô à venda. Eu não vendo a minha dignidade. Eu não vendo aqui a minha formação. Eu não vendo, sabe, o meu caráter por causa de um like, por causa de uma inscrição. Não! Se você quiser desinscrever, você que falou esse negócio pra mim aí, fica à vontade, meu amigo. Eu não tenho essa paranoia de ficar... Ô, peraí, será que a pessoa vai... Eu não posso falar isso, não, porque senão fulano vai desinscrever do meu canal. Eu não posso falar isso, não, porque senão a pessoa vai dar dislike. Moço, fique à vontade. Fique à vontade. Eu entro aqui pra gravar o vídeo. Aqui, preocupado, não é com like, dislike, não é com inscrição, não. Eu tô preocupado aqui em falar a verdade e falar realmente o que é bom e o que não é. Eu sou muito tranquilo, porque eu tenho certeza que o verdadeiro público aí da verdadeira música sertaneja está comigo. Com certeza o público que ama e defende a verdadeira música sertaneja com certeza estará sempre aqui comigo. Então, meu amigo, é o seguinte, se você deu dislike aí no meu vídeo pensando que vai me deixar tristinho, não, fique à vontade. Se você tiver aí quatro, cinco contas aí no YouTube, pode usar as suas cinco contas aí pra dar o dislike. Fique à vontade. Fique à vontade, meu irmão. Tá entendendo? Olha só, vou mostrar pra vocês aqui, você, meu espectador aqui do canal, vou mostrar pra vocês aqui a dupla, né, que eu falei que canta desafinado, que é uma dupla que fez um sucesso aí nos anos 90, né, porque o Gugu Liberato ajudou muito eles. Como eu já falei, a história da dupla é melhor do que a dupla. A história deles são interessantes, mas a dupla é ruim. É ruim e acabou. Eu vou colocar pra vocês aqui um trecho aqui deles cantando aqui num programa de televisão ao vivo, né, eu coloco o áudio pra vocês ouvirem. aí vocês deixem nos comentários aí se a dupla, né, canta ou não, porque eu falei que não canta nada, que as vozes deles não têm identidade, não têm uma característica e são desafinados. Eu não dei conta de aguentar Eu tô morrendo de saudade Eu tô pedindo pra voltar Preciso tanto lhe dizer Que longe de você Não dei conta de aguentar Eu tô morrendo de saudade Eu tô morrendo de saudade